O que é o Carioca? O Carmeção do Céu Eu pensei mal, eu tenho que me romper aí Cai dois fatos agora Eu não, estava com o Carioca aqui Caiu o Carioca, caiu o Jô Eu ganhei o Jônia também Eu não batei com o Jônia O bateu não é ele Eu tenho dois fatos, dois fatos e três Três derrotes Eu tenho dois fatos agora Eu tenho dois fatos, três derrotes Eu tenho dois fatos Eu tenho três fatos A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A gente chamou e falou, não, hoje eu tô cansado, faz gosto. Ele falou que a gente tava nem hora de correr. Melhor de tédio, melhor de tédio. Deve dar. Ele não te leva, não? Leva, não. É isso aí, gente. Ou você não leva, não? Não dá essa parada. Ô, gôme. Ô, gôme. Ô, gôme. Ô, gôme. Não vai empatar, então. Você não vai jogar, não? Não, cara. Vai que você queria. Você também não fez isso, não? Tem, não. Ah, não tem. Você não lembra? Você quer entrar. Você tá entrando. Minha senhora lá, ó. Lá mesmo entra, ó. Não, aqui não tá entrando, não. Ali, ó. Ali não tá? Lá mesmo. Minha senhora lá, ó. O pessoal entrando lá, ó. A senhora tá saindo. Já deu a volta aí. Tá aí. Tem entrada aí, por favor. É esse jogo de negócio? Obrigada. Nada. Olha lá. É você? Alex, eu ganhei o Gregório. Foi da última jogo. Pô, tu já falou umas dez vezes, tá? Tu ia só ganhar o campeonato sózinho, hein? O vento agora levou, hein? O vento agora levou, hein? O vento agora levou, hein? O vento agora levou. O vento agora levou a música. Não mudou? Verdade. Não, não, não. Isso é bom. Isso é bom. Foi aqui, você foi lá. Foi aqui, troquei aí, quando troquei. Você veio e troquei para a mão. Troquei para a mão. E aí O bairro Gota Fila no bairro lá no... No bairro quem? Lá no bairro lá de Cicuara. Ah, não. Agora a polícia controlou o bairro lá. Estava ruim, Cicuara? Estava ruim, mas agora o Camburo ia entrar lá direto. E eu vi até a reportagem que você estava na rua lá na hora agora. Ah, sim. Fui lá perto de casa da entrada do bairro. Aí eu estava vendo os caras filmando e eles me filmaram. O lugar nem ali não. Fui lá no Manque Cicuara. Lá que a mão vem fundo. Pegando o bairro lá. Por favor mesmo? Não, não. O cara faz com o bairro lá. Tem boquinha lá não. É. Os caras não brincam nenhum. Não. Tem um atrás do outro. É. Por favor ninguém vê? Não. Vem. Vem. Vai. Vem. Vai. Vai. A culpa da morena. O nome dela é Maia. O nome dela é Maia. Luka, você jogou com o Vinácio? Já, batamos. Maxwell, você jogou? Tião, você jogou? Gregório, você jogou? Gregório, Tiãozinho, ganhei. Adi, ganhei. Ah, não é com Adi não, mas com Adi. Ponto pra todo mundo. Você deu ponto Adi pra todo mundo? Vem Gregório. Não, não, não. Governança, quando ele está na nossa empatia lá? Você teve empate comigo. Perdeu algum? Perdi o telefone. Perdi o telefone. Teve uma hora que eu preciso dar uma peça. Usei dois. O resto eu ganhei tudo pra tirar o soco. Preciso de ganhar então. Tira essa bolsinha sua daí. E aí, não marcou nada com o Toninho não? Você viu falar com ele não? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. ... Eu não entendi. Mas nem jogamos ainda. Cadê? Eu joguei. Olha só, os buracos é o que vocês jogaram. ... Já está jogando com o Júnior. Não! Tião, ganhei! Você está jogando com o Júnior? Tá filmando aqui? Vai! Eu tô ganhando! Não filma? Pô! Alexandre, vamos tirar essa foto aqui. Agora que eu estou ganhando no filme. Vamos, Romes. Por que que aqui está zero a zero em você? Aqui, ó. Não! Você tem que colocar zero aqui. É no verde. Olha, senhor. Você, vamos? Vamos lá. Lucas, eu vou ser com barro. Puxa, eu quero tranto, ó. E tranto? Não, eu estou sofrendo com a galeria. Vem, agora. Vem, agora. Vem, agora. Vem, agora. Vem, agora. E vão... Vem, agora. Correio. Vem, agora. Vem, agora. Vem, agora. Tô querendo ver. Vai, vai. . . . . Eu quero saber a minha pontuação, Júlio. Ele bateu com você, que é o cara, e a Guinéle, que é... Eu sei, mas eu sou, como é que ficou? Eu sei, mas eu sou, como é que ficou? Eu sei, mas eu sou, como é que ficou? Agora, aquele lá me deu um balão e não conseguiu levar. Não, e eu, e o Júlio com o Júnior aqui, meu Deus, só porque assim, ó. Deixa eu perguntar, aquela partida de a Guinéle, eu e a Guinéle tava filmado ali? E aí, o Júnior jogou com a Guinéle? Batei agora. Obrigado, eu. Me mandei um. Foi o Júnior do Nilo que você achou? Foi o Júnior do Nil. Como foi o Júnior do Nilo? Faltou o Venancio e... Vivancio, pai. Éh. Venancio e de Al, só. Ô, 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 a Guinéle! Éh, o nosso amigo Alexandre vai embora. Néh, Deus ajuda aquele melhor. E aí vamos para fazer aquela velha roupa aqui. E aí vamos para fazer aquela velha roupa aqui. E aí vamos para fazer aquela velha roupa aqui. E aí vamos para fazer aquela velha roupa aqui. E aí 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 Tchau, tchau.